Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando notícias a respeito de um registro de ocorrência realizado na 151ª DP no município de Nova Friburgo. As informações que chegam à redação da Nova TV é que uma jovem moradora do bairro de Olaria conheceu pela internet um homem morador do Chile. Eles trocaram diversos diálogos e se reconheceram naturalmente pelas câmeras, então ali passou a existir, entre aspas, vamos dizer assim, uma paixão virtual. A jovem então combinou com ele que iria para o Chile, embarcou em um avião e aterrissou na capital do Chile, no aeroporto de Santiago. As informações que chegam à redação é que a jovem não mais fez comunicação com a família, né? Desapareceu. Daí então a razão do registro de ocorrência. Policiais então de Nova Friburgo, policiais civis, fizeram contato, meus amigos, minhas amigas, telespectadores da Nova TV, com a Polícia Federal, que por sua vez acionou a Interpol. Graças a Deus a jovem foi encontrada, as informações que chegam à redação da Nova TV, que ela estava sendo agredida por esse homem, né? Então ela foi salva pelo serviço internacional, pela Polícia Internacional, a Interpol, a qual foi repatriada, voltou para a Friburgo, né? Está num bairro de Olaria e foi entregue à sua família e aos seus pais. De qualquer forma, serve de alerta, porque muitas das vezes há um diálogo, há um namorico, vamos dizer assim, virtualmente, mas você não sabe quem é essa pessoa, o que está por trás dessa pessoa. Pode ser um criminoso, um psicopata, ou seja, um bandido da alta periculosidade. Então, ao teclar ou conhecer alguém pela internet, tenha o máximo de cautela, né? Porque o risco é grande e pode não acabar bem. Nesse caso, graças a Deus, deu tudo certo, né? Na medida do possível e a jovem se encontra em Nova Friburgo. Lembramos ao telespectador que nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo, basta dar um clique e se inscrever, que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz.